Pegamos uma traída aqui, 350 quilos. A outra ali é maior, né? 400. Colocamos aqui para respirar um pouco aqui. Para não morrer, né, pessoal? Até aqui é peça que solta, né? Solta na panela. Olha o tamanho da bicheira. 350 quilos. A que escapou era maior. Olha aí, pessoal. Pegamos aqui um tucunaré aqui. Aproximadamente 400 quilos. Mostrando ele ali, ó. 400, 800 quilos. O que escapou era maior. Olha aí, ó. Pesca esportiva aqui. Ela não comeu nem a minhoca tudo, porque o cara falou ali que uma mulher só queria 150 por hora para derrubar um pau. E a máquina de esteira, que derruba não sei quantos pau por hora, é 150 real. E o pau dele ainda era pequeno. Imagina uma lápia dessa. Deixa pra lá. Olha o pessoal trairão aqui, ó, 400 quilos. Vai tomar no zóio. Vai que bonitinho, cachorro. Aqui, pessoal, nós estávamos puxando o caralho, que arrancou o rabo dele e veio no zóio. Não deu para filmar um momento. O um e você largou. Vai que mordeu aqui a botinha do cara aqui, arrancou o pedestre fora. Olha, 400 quilos. Bom, vamos ver! Gostinho. E aí, já estamos bem de novo. A CIDADE NO BRASIL